Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui É o seguinte né galera, estamos de volta aqui no rumo ao estrelato de PS2 do PS2014 Vamos lá então continuar a nossa série de rumo ao estrelato Ah, já falei isso já Então vamos lá cara, como vocês podem ver aqui, vou estrear agora pelo Chelsea mano Como vocês podem ver, já entrei com uma camisa 9 Era a camisa que tava vaga, eu não selecionei, não troquei ainda Eu ia colocar 10, mas o Ruan Mata já está usando, então não tem nem graça né velho Ah, como vocês podem ver aqui, já peguei a habilidade de especialista em pênus né, em grande penalidade Tá, agora tem que mudar de mentor né cara Mudar de mentor cara Mano, eu ainda estou meio abalado por ter perdido a copa do mundo né cara, mas não dá nada não, vamos lá Eu preciso de... ó o Davi Luiz está aqui mano, que da hora hein Eu preciso de agora? Técnica de quê? Davi Luiz não preciso mais velho Passe? Não Não tem ninguém que bata a foto aqui cara Sacanagem hein Ah, não dá nada não, vamos pegar uma habilidade aleatória aqui então Velocidade? Não Ah, vamos com razão mesmo velho Aceleração Estou quase melhor que todo mundo ali Então vamos lá então cara, já estamos no banco né Vamos estreir contra o Sunderland Logo depois tem Liverpool, West Bromwich Albion, Crystal Palace e Real City tá Como você pode ver, não está licenciado nada tá Só os nomes que eu troquei, eu troquei o nome da liga também Barclays Premier League Tem que botar o A aí depois Não sei porque eu botei liga sem o A né Mas deixa quieto E no vídeo que vem a gente tem Manchester United já e pá Tem Champions League, né É, tem Champions League já velho Se não tiver nenhum jogo da Copa vai ter Champions League já No próximo vídeo beleza É, falar nisso, nossa liga eu tinha pensado que tá bem fácil cara Deixa eu ver Atlético de Madrid de novo Copenhague E Lorient Nossa, tá sim GG e Easy mano Então vamos lá então cara, essa liga aqui é bem mais disputada mano É que são quatro times grandes né Né, só dois Como se fosse na França ou no Lá no Liga BBVA né Que é a liga espanhola Então vamos lá então cara Partiu aí Jogo contra o Sunderland Eu sei sempre que eu sei Eu esqueci de dar uma olhada no elenco né Pra ver o que tá O Razor aí Não é que os dos caras estão licenciados né É da hora O nome também Deixa o tempo E esse cara é bom Deixa o tempo Tem um jogador clássico também né Isso aí Vamos lá então Clarence Smith É o hábito de hoje Então vamos lá Cara com André Aiu tá aqui galera Tá no primeiro vídeo da Copa do Mundo eu vou ficar perguntando onde ele tava jogando Eu vi ele na Gana Ele tá jogando aqui então velho GG mano Drayu é pra caramba Olha velho Já tomamos já hein Outdoor Que que ser né Americano insano hein Ui Outdoor Porque fizesse gol contra a gente Outdoor Nossa Nossa Que cheirinho tá jogando aí velho Caraca hein Olha lá Um a zero pros caras Já vou entrar galera Que isso hein É que agrediu Olha a cara de mal velho Já já eu explico porque eu tô com essa cara de mal galera Mas tô escvado com meio campo ali Olha o Hazard Olha aí o Bateu golaço Que golaço hein mano Que isso hein Caraca mano Você tá doido Nós não esperava que fosse gol Eu tava ali esperando a sobra do Do goleiro velho De nada Ele tá lá já Que isso velho Jesus Eu tava aí na área ali ó Esperando O goleiro espalmar Nossa Colacei Tá lá Um a um Olha Nossa mano Caraca O jogo horrível hein Pra estreia Fiz nada cara Fique invisível no jogo praticamente O mundo da estreia é isso cara Ele nunca toca pra tu Mesmo pedindo a bola É chato cara Que tu não tem nenhum respeito Aí ele não toca pra tu Ai fazer o que né velho Vamos lá Só estreia mesmo O cara é só o atual campeão da Europa League Ganho de 2x0 E o Tottenham ganho de 2x1 Até que os resultados foram tudo travado mesmo né Ah vamos lá então Passar na partida Beleza galera Voltamos aqui E o De Bruyne juntou ao time cara Que da hora hein Olha o vida real De Bruyne vindo pro Chelsea né velho Isso aí Mais um MO Para a lista do Chelsea Isso aí vamos lá então prosseguir aqui Estamos em oitavo ali né Como vocês puderam ver Vamos lá cara Eu fiquei meio invisível desse jogo Porque tava jogando como MC né Meio como é horrível cara É a mesma posição na seleção brasileira Então Nada a comentar né velho Vamos lá então Vou agora contra quem mesmo Não tô esquecendo velho Beleza vamos lá então Ah não fui convocado Ah também certinha road Agora fez certo velho Essa aqui é a roxa horrível Pra jogar Vamos lá espero que na próxima já esteja bem Espero que o time tenha ganhado também né velho Vamos lá Não fui convocado de novo e perdemos cara Que loucura hein Beleza estou como titular Escalado com um meio ofensivo O GG pra nós Porque é essa posição que a gente tem que jogar né Cara e no Castle tá brabão cara Porque ganhou a Europa League Já começou como líder já Ganhou os três E ganhamos do West Bromwich Albion De dois a um Quanto que a gente perdeu com o Liverpool? De dois a um Ganhamos de dois a um Ok então Um empate Uma derrota Uma vitória E vamos lá então cara Pelo visto a gente vai ter Monster United né Porque pulamos dois partidas aqui Mas vamos lá então velho Partiu Jogo contra o Crystal Palace Vamos lá velho Virou aqui bateu Tá mano Que isso hein Fácil Tá lá hein 1x0 já Mal começou o jogo E é nóis velho Senhor do Crystal Palace aí Primeiro gol pelo Chelsea hein Bom galera Então eu queria falar então Porque o personagem tá com a cara de mal aí É porque eu queria botar meio que meio que uma Uma referência a Copa do Mundo né Que foi E ele meio que voltando a Copa do Mundo assim Angustiado por causa do técnico tá ligado Eu meio que botei ele com a cara de mal Eu consegui botar a sobrancelha aí pra dentro Aí com a cara de mal tá ligado Como se fosse bad boy assim Aí ficou da hora Pois eu coloquei essa cara de mal nele Não toca não Caraca Muito fominha velho Tô falando de mim A cara dele ali Não tocava não Olha mano Muito alto cara Eu não sei que eu tô cabeceando tão alto assim Ah velho Caraca Muito travado Já pegou já Olha lá velho Não toca pra mim não cara Porque você não tem respeito por mim ainda Já fiz um gol já Olha vai Esse centroavante parece que não é muito bom não cara Apesar da habilidade dele ser boa Ah agora a cabeça é certinho cara Foi na frente Vamos lá Ah mano Sai daqui cara Eu não tô com sendo uma cabeceira porque tem muita gente na frente Antigamente não era assim Eita mano Virei cara O personagem não virou não Olha lá cara Tem muita gente ali na frente Aí não dá viu Sempre tem um careca bacilo ali na frente cara Na primeira trave Antigamente não tinha gente na primeira trave Só que eu suio a cabeça e olha A informação dos times franceses e inglês muda muito cara Vamos lá A Carmeiras não toca pra mim velho Caraca Nunca tocou Nunca vai tocar parece Ah Queria chutar já Não velho Pô tá de brincadeira cara Deixa o cara sozinho velho Pô já não faz nada Ela não marca cara Pelo amor de deus hein Aí fica difícil cara Tô gostando muito do Chelsea não cara Pô Muito ruimzinho velho Muito parado esse time Fala sério cara Ninguém toca pra mim Eu sei que é só início Mas pô Eu já fiz um gol no início cara Do jogo E já era pra tá me respeitando Pra tá tocando Pô Se ferrar mano Perdendo jogos Nem no PSV foi assim cara Não é que não sei assim Deporada toda Pô toquei lá pra cima Tá vendo Tô dando tudo errado cara Também Nossa mano Não dá pra jogar individual cara Marcação espodre mano Esse time Esse time Pô Mano já começou tudo errado Já cara Já começou tudo errado Velho Vamos lá então O jogo contra o Real City Cara Meu Deus Que time ruimzinho cara Esse Chelsea Chega e arame Porra É só porque eu tô gravando Só porque eu tô gravando E vem e o time vai ficar pior Nessa temporada Mas nos três É o momento que eu joguei velho Nesse PS aqui Nos três Eu joguei no Chelsea Tá ligado Nos três deram boa Agora por que não tá dando boa Só porque eu tô gravando Só por isso Vai estragar minha gameplay Que horrível mano Esse Chelsea Caraca Olha lá mano Vai arrasar Boa Isso aí Pô Boa palhaçada Cheguei Tá lá na cabeça Do arrasar Nossa A gente tinha trava Se tu erra É essa Na moral Mas tá lá Um a zero Já pra nós Vai mano Vai mano Mais uma assistência Ah Que jantou Ah juiz Pô Merda hein Cara Vamos lá velho Agora Ah não acredito Sabia que Eu não sabia o que eu ia fazer Eu sabia que ia dar alguma coisa Errada Aqui mesmo Muito fraco Essa tinha azul Não é pra mim não Nem azul nem roxo Pode me tirar se quiser Faço o que quiser Mano Eu não vou jogar assim Estamos ganhando mesmo Cara Vitória que importa Vai vai Boa Tá bom Tá bom Nossa Cruzamento de costa ainda Vai cruzar pro Outro ali Mas deu certo Tá bom Agora eu vou sair Demorou Saí velho Vou dar três piscadas No peste 14 ali Porque eu vou sair Beleza Agora terminou aí A partida Um a zero Gol do arrasar Uma assistência minha Beleza Vamos lá então Beleza Era o jogo Agora contra o Aston Villa Estou com certinho Azul de novo Eu até me desanimei Na hora que eu fui falar Mas jogamos aí Três partidas Já Então vai terminar Contra o Mastronese Certinho Ou não Beleza Vamos lá então Olha Vai Vai Ah mano Caraca O Geocity Ele sente Dentro daqui Na trave Esse é um golaço Tem que ter ele de novo Batendo o braço Do vacilo Ah mano Cadê o FIFA Nessa hora Macau o pênalti Olha De novo Geocity Ele sente De novo Tá bom Boa jogada Vai terminar o primeiro tempo Sem fazer nada Não dá pra jogar no Chelsea Vamos ficar muito apagado Ninguém toca pra mim Ninguém pega a bola A gente já perdeu Mais de 20% de diferença De posse de bola Vocês vão ver depois Todos os jogos foram assim A gente não tem a posse de bola É ruim esse time Pô Time horrível Pô Odeio o time Que não tem posse de bola Aí Finalmente Fizemos gol Time ruim pra caraca Deixa eu falar Não dá pra jogar assim não Cara Todo o time ganha De posse de bola Da gente Nunca vi isso Olha aqui mesmo Ah velho Errei essa Olha ele errou De novo Cara Pô mas eu tenho Fraquinho Por que Cara Eu não entendo Essas coisas Cara O que que tem Que eu tô com a seta azul Mano Não interessa Já passei Nessa fase Já mano Tô com a minha habilidade É boa Marcamos falta ainda Por que adianta A gente só Ficar ganhando Amanhã eu não faço Nada em campo Cara Olha isso Mano Vai se ferrar Mano Zagueiro de merda Pô me travou Duas vezes Olha lá Palhaço pra caramba Cara Tá vendo que Não toca antes deles Cara Vamos fazer carrinho De qualquer jeito Cara Eu morri Sai Sai Eu quero jogar mais não Meu Deus do céu Cara Pô Chelsea já não é bom As máquinas ainda Vem fazer isso Comigo Acabou o jogo Finalmente Essa porcaria Logo Odeio jogar com a setinha azul Pô no Chelsea Vou dizer mais ainda Então Jogar com a setinha azul Não era tão ruim Mas jogar nesse time Com a setinha azul É outro 500 Eu fico ofuscado Não consigo fazer nada Nesse time Primeiro que eu meio Campo Todo mundo Grudado Todo mundo Grudado Então Isso quer dizer Que vai atrair Mais adversário Ah Não Não Quando eu estou com a setinha verde Não me escala como titular Não vou jogar essa partida Não Na moral Fala sério Meu Deus do céu Dá muito desânimo Um estalado por causa disso Essas coisas que acontece Coisa nada a ver Dá muita raiva Quem é melhor que eu Para ficar no meu lugar Quando eu estou com a setinha azul Os caras vão maneticar como titular Quando eu estou com a setinha verde Os caras não fazem nada comigo Pô Vai se ferrar Mano Pô Se Vou Cara Entrei aí No lugar de Geosite Elicite Já sabe né Cara Geosite Elicite é o que Meio campo Lá está eu De novo Com meio campo Inútil Ser técnico Mesmo Do jeito que eu quiser Também Queria saber Estou com raiva Mesmo Estou com raiva Já Fala sério Pô Que isso Cara Uma defesa Mais vazada Que Coisquinha Mano Isso é doido Mano Olha Que isso Mano Tá doido Cara Nossa Ô cara Mano Por que Ele está me agredindo Tanto Cara Pô Quer acabar Com a minha carreira Fala logo Cara Ah Vai embora Faz gol Logo É isso que vocês Querem Então faz Mano Ó Como que faz os carrinhos Brabo Cara Isso aí Faz logo Isso Melhor Que Tem enrolação Aí Cara Faz logo Vou ter que fazer Do que Fazer Enrolação É bem melhor Agora Vou fazer Agora vou fazer Do meu jeito Se liga Olha que joga Olha lá Meu Deus Pode chorar Mano Vou jogar Do meu jeito Mesmo O time Não me afundou Vou afundar Vocês Também Mas aí Cara Nem assim Faz Davi Luiz Que o Davi Está fazendo Ali na área Meu Deus Do céu Aê Pô Finalmente Otário Olha lá Virei no finalzinho Ainda Cara Timinútil O cara Viu no carrinho Muito palhaço Está lá 3x1 Mano Tô querendo pular Essa temporada Na moral Tô achando que vai dar Muito bom Esse time é muito ruim O Chelsea Na moral Bom galera Então é isso aí Ficando por aqui Espero que vocês Tenham gostado Espero nada Mas se vocês gostaram Deixa o like Fazer o que Se fosse uma esteticia Estaria na liderança Ali já Eu não Particularmente Não gostei Na moral Eu não gostei De jogar no Chelsea Não gostei Do que eu vi Muito ruim O Chelsea Vou falar sério O time não era assim Antes Eu vou mostrar Minha estatística Para vocês Eu vou ver Se eu consigo achar Uma Uma foto Que tinha no meu celular Antiga Do monstrelato E vou deixar Para vocês No finalzinho do vídeo Para vocês Verem como é Como está Minha histórica Pelo Chelsea Beleza Aí vocês vão Comparar E vocês vão Achar que estou chorando Aí Vou achar que estou chorando Vou mostrar para vocês Agora Se eu achar Vou mostrar para vocês Beleza Se eu achar GG Mas isso é isso aí Valeu Falou E até a próxima Se você não gostou Pode deixar de like Também Eu entendo Não digo para isso Também Então é isso aí É nóis Eu entendo 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 E aí